A Bande acertou hoje com as assessorias dos partidos os detalhes do debate entre os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Os debates nas cidades brasileiras onde haverá segundo turno acontecem no dia 14 de outubro. A data já estava acertada desde o primeiro turno durante reuniões com os partidos. Nessa data a Bande vai receber nos estúdios de Campinas os dois candidatos a Prefeito de Piracicaba, Barjas Negri do PSDB e Elinhos Anata do PSD que foram os mais votados no último dia 6. O primeiro e o segundo blocos terão meia hora e cada candidato terá 15 minutos para usar como quiser. Terão autonomia total para debater qualquer assunto. No segundo, jornalistas do grupo Bandeirantes fazem perguntas aos dois candidatos. Ao todo o debate terá uma hora e meia. O encontro será transmitido também pelo aplicativo Bandplay, portal bandimulti.com.br e pelo canal da Band Mais no YouTube. Bom, é bom lembrar que teremos também sabatinas dos outros três municípios que vão ter segundo turno na nossa região, que são eles Jundiaí, Sumaré e Limeira. Jundiaí, Sumaré e Limeira.